Vamos começar? Dia 28 nós temos mais um encontro. Nós queremos mostrar aos prefeitos todos os nossos programas. Precisamos que eles conheçam esses programas. Tudo aquilo que faz com que a vida do brasileiro e da brasileira possa ser ainda melhor. É uma oportunidade que o gestor público terá de... Trabalhar junto com a gente. E aqui então eles vão ter todas as informações. Em primeiro lugar, uma forte parceria. Então aí está a grandeza desse encontro.